Que desde a fundação do mundo, estava preparado como sacrifício para a nossa redenção Nós temos isso daqui, Deus não tem isso aqui Quando Deus cria o céu, a separação dos astros Quando tem sol e lua, tem dia e noite, aí tem dia e noite Deus está fora do dia e da noite, para Deus não tem dia e noite, por isso que Ele não dorme É sempre dia, está sempre aceso, Ele não dorme, não tem tempo Deus é infinitamente, infinitamente não, porque infinito é uma coisa que tem começo e não tem fim Finito é uma coisa que tem começo e não tem fim Eterno é o que não tem começo e não tem fim Isso é Deus, Deus é eterno Na sua eternidade, que nós nunca entenderemos que não tem começo e não tem fim Porque Ele é o que Ele é eternamente Ele cria o tempo, o espaço e tudo o que vemos Por isso Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito, para nós o entendemos assim Que é o que é, desde a eternidade, que não precisa de tempo Quando cria o tempo e a nossa existência Já sabe tudo o que acontece, do começo ao fim da existência Porque Ele é eternamente maior do que o tempo E eternamente fora do tempo Enxergando tudo o que acontece no tempo Por isso que para Deus, mil anos é como um dia e um dia é como mil anos Porque para Ele, a primeira e a última página da Bíblia são um folheto Para nós, quando lemos o texto, ficamos pensando Puxa, Deus nos predestinou para sermos filhos Ele nos idealizou para sermos filhos de Deus através de Cristo Que ainda não tinha vindo, mas desde a fundação do mundo É que para nós, quando usa a palavra predestinar É uma coisa que acontece agora Predito agora para que aconteça no futuro Mas para Deus que não tem presente, passado e futuro Ele é estaticamente o que é eternamente Tanto faz Nós é que pensamos da revelação do que vai acontecer Para Deus tudo já aconteceu Aliás, quando João viu o apocalipse Tudo o que acontecia no fim Ele não podia ter criado a gente sem a opção de pecar Seria mais fácil, o mundo seria perfeito Eu não sei de onde você tirou essa ideia Mas faz isso com o teu filho Tranca ele em uma sala Até ele fazer 18 anos Sem ter contato nenhum com o mundo Porque você quer preservá-lo Para ele não ter a chance de errar Ele vai sair de lá para te odiar o resto da vida Porque o amor pressupõe liberdade Se eu só tenho a opção de estar com você Eu não te amo, eu estou preso A liberdade do pecado É demonstração do pleno amor de Deus Que depois de te criar Te dá a liberdade de escolher a vida sem ele Que foi o que o homem fez Fazendo isso o homem morre Por isso que no meio da história Cristo aparece para dizer Prestem atenção Era para vocês serem assim Mas vocês estão assados É hora de vocês voltarem Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Por isso nos convertemos Por isso somos cristãos Porque entendemos O grande amor de Deus Se Deus fosse apenas criador E nós não tivéssemos a chance de pecar Nós conheceríamos parcialmente Deus Parcialmente Estaríamos aqui louvando Porque Ele nos criou Mas no momento em que Ele nos dá a oportunidade De escolher uma vida sem Deus E morremos na nossa escolha E ao invés de Ele permitir Que a gente morra Ele vem e morre no nosso lugar Que essa é a cruz Esse é o símbolo da cruz Ele está devolvendo aquilo Que você não tinha mais E Ele está pagando com a vida dEle O que você deveria pagar com a sua Ele está mostrando um outro lado Da sua identidade O lado misericordioso O amor e a graça Além de eu amá-lo Porque Ele me criou Eu o amo Porque eu estava morto Pela minha própria vontade E pecado E Ele veio me resgatar Uma coisa é conhecer o Criador A outra é conhecer o Criador Que me dá a liberdade E quando eu bato com a cabeça no muro Ele vem e paga o meu preço O nome disso é Evangelho Boa Nova Evangelho significa Boa Nova Eu posso fazer um grande movimento De adoração Pelo dinheiro que eu ganhei Pelo emprego A porta que se abriu Pelo casamento Pela cura que eu tive Mas amanhã Eu vou ter que me aposentar Eu vou ficar velho Eu vou ter uma outra doença Eu vou morrer de alguma coisa De uma doença De um acidente Porque não sei se você sabe Mas todos nós um dia vamos Porque se o fato De Ele ter me criado E apesar do meu pecado Ele ter pago o meu preço E eu ser duas vezes Dele Não for motivo suficiente Para a minha vida Ser devotada a esse Senhor Eu não tenho mais nenhum motivo bom Para você louvá-lo Talvez eu possa te mimar Como uma criança Infantilizada Pelos resultados Pague por isso Tenha essa bênção Faça essa troca E você vive sempre Com o pirulito Com o chocolate E quando Deus não faz O que você quer Você fica emburrado Não dá o seu dinheiro na igreja Não vou cantar hoje Não vou no ensaio E eu não sou mais Nessa igreja Vou procurar outra Que tenha um outro plano Com outro boleto Que Ele garantiu Que lá em sete semanas Eu vou ser abençoado Sabe por quê? Porque quando você ama a Deus Ou louva a Deus Porque Ele te deu O que você queria Você não ama a Deus Você ama você mesmo Você só quer alguém Que faça o que você quer Mas quando você entende Que essa é a boa nova Eu estava morto Eu ofendi E Ele bateu-me na minha porta Para falar Eu paguei o seu preço Volta para a minha mesa Se isso não for motivo Para eu viver a minha vida toda Para agradar a Deus No meu trabalho Na minha casa Nos meus estudos Na minha santidade Nas minhas relações Na minha adoração Se isso não for motivo Para eu entregar meu coração A Cristo Você não tem Eu não tenho nenhum outro motivo Bom para te dar Aliás É só por um resultado Tem muitas religiões E até algumas Que acho que você consegue Que o teu amor Volta em três dias Você está solteiro aqui Há quanto tempo? Três meses? Você devia ir em uma dessas Porque se na verdade O que importa é o resultado Pouco importa qual é o Deus Porque se o teu amor a Deus Depende do que você ganha Se um outro Deus te oferecer mais Você muda de empresa Evangelho É a boa nova Que disse para mim Zé Eu sou o seu senhor E eu falo Jesus Eu não tinha vida Tinha muita coisa Mas não tinha vida Ele mesmo pagou o preço Que eu deveria pagar a ele E me chamou de volta Para me reconciliar com ele Se isso não é motivo Para você amar a Deus Eu não tenho nenhum outro motivo Para você Esse é o evangelho É por isso que nós somos cristãos É por isso que eu não quero A unção Do Josué Do Davi São estampas Imperfeitas Incompletas Figuras Pardas Do que viria Cheios de pecado Como eu e você Por isso que eu não fico repetindo Rituais Para obter resultados Isso é formulinha Eu creio em Cristo Eu sou cristão Obviamente que lendo as páginas Do Antigo Testamento Eu vou encontrar o amor de Deus A misericórdia A graça O seu poder A sua sabedoria A sua justiça Eu vou compreender os princípios Fundamentais Que são exprimidos Pelo ser de Deus E por isso eu adoro Mas sempre entendendo Que Cristo Sempre esteve lá No espírito dos profetas Prefigurado nos reis Nos sacerdotes Criador antes de todo existir Ele é o princípio O começo Ele está no meio E ele está no fim Na reconciliação final De todas as coisas Porque tudo É sobre Jesus Tudo É sobre Cristo E ele é o princípio